Jornal de Mato Grosso. Oferecimento. Todo mundo adora ter um Volkswagen novo e campeão de vendas. Feirão Campeões de Vendas é na 35 e Ariel. E SIC Construção. Construindo ideias. E na hora de comprar presentes para as crianças é preciso tomar cuidado, porque elas levam qualquer coisa à boca. Pedro tem um ano e dez meses e não para um segundo. Anda pela sala, sobe na cadeira, espalha os brinquedos e quando menos se espera, pode levar uma das peças à boca. Este boneco, por exemplo, já está sem a cabeça. E para evitar um acidente, a mãe tirou a peça do alcance do garoto. Ela conta que não pode descuidar nem um minuto e fica atenta às recomendações dos brinquedos. Serve de orientação para as mães que não sabem que os brinquedos têm o selo do Inmetro e a idade de indicação para a criança. Então, no caso dele, que tem um ano e dez meses, a gente procura sempre só dar os brinquedos da faixa etária dele. E ele, como você vê, ele não para, quer. Então, a gente tem que estar sempre atento a tudo. Segundo recente pesquisa realizada pelo Inmetro, mais de 15% dos acidentes relacionados a bens de consumo estão ligados a brinquedos e materiais escolares. E na maioria dos casos, o brinquedo causou algum tipo de dano físico à criança, mesmo estando sendo usado corretamente. Desde 2005, o Inmetro exige a certificação dos brinquedos para que eles possam ser comercializados. A análise é feita em laboratório e, depois de aprovados para a venda, os produtos saem com estes selos, com recomendação de manuseio e faixa etária indicada. Existe uma norma brasileira que regulamenta. O Inmetro orienta os organismos certificadores de produtos aonde vai estipular essa idade recomendável. E as informações são quanto parte cortantes, produtos que se soltam, que podem ser engolidos, produtos que vêm em embalagens plásticas muito grandes, que podem causar danos à saúde da criança, como a asfixia, dentre outras informações de uso realmente do produto no dia a dia. Em três anos, foram registradas mais de 500 ocorrências e, em mais de 85% dos casos, as vítimas precisaram de atendimento médico. Este pediatra explica que acidentes, como a ingestão de material de limpeza, de medicamentos ou até de pequenas peças, como pregos e alfinetes, são comuns. Nesses casos, a recomendação é procurar imediatamente um pronto atendimento. A mãe nunca deve tentar nada em casa, nunca deve tomar uma medida salvadora para, tipo, ingerir leite, isso aí pode ser até pior. Então, a primeira coisa que ela deve fazer é procurar um serviço de pronto atendimento. Se ingeriu alguma pecinha ou se tomou algum inseticídio por descuido, procura imediatamente um serviço de pronto atendimento.